Eu venho a essa tribuna, seria um ótimo debate aqui com o deputado Márcio, mas eu tenho um outro tema, mas eu acho que esse é um bom debate para que a gente faça, na defesa do Estado laico, no que diz respeito a uma reflexão importante sobre o direito das mulheres, mas enfim, é um excelente debate e que a gente já travou outras vezes, de forma muito respeitosa, com respeito à diferença. Mas enfim, o que me traz aqui hoje, deputada Miriam Rios, é um tema que envolve o parlamento do Rio de Janeiro, mas não a Assembleia Legislativa. Nós aqui, deputada, V. Exª não era deputada na época, mas nós fizemos uma CPI que foi muito importante nessa casa, uma CPI que custou muito caro essa casa, que foi a CPI das milícias, feitas em 2008, com grande atuação de vários parlamentares dessa casa. E nós não só concluímos uma CPI com um tema dificílimo, como essa CPI teve consequências. O seu relatório, que foi um relatório aprovado por unanimidade nessa casa, gerou a investigação sobre muitos criminosos que tinham braços políticos. A CPI das milícias mostrou que a ação das milícias no Rio de Janeiro, ela é uma ação de crime organizado, de máfia, milícia máfia. Por quê? Porque não é só o domínio de território, não é só o domínio armado, não é só o domínio arbitrário sobre a vida de um grupo de pessoas. É um grupo que tem também domínio político, transforma o seu domínio territorial em domínio político, com grande violência e com grande sofisticação no domínio político, com centros sociais e com projeto de poder. O deputado Márcio foi vereador na cidade do Rio de Janeiro e teve o desprazer de conviver com alguns desses milicianos que eram representantes do crime. Não eram representantes de um partido ABOC, por mais que esses partidos tenham responsabilidade ao não expulsarem, ao deixarem a filiação, enfim, ao não se posicionarem sobre esse tema. Mas muitos foram eleitos por diversos partidos e vários deles, depois da CPI, foram presos, investigados, alguns já condenados, outros não. Na segunda-feira à noite, o deputado Luiz Paulo, que estava aqui na época da CPI, que acompanhou de perto todo o trabalho da CPI das milícias e na época fez grandes elogios ao trabalho dos diversos parlamentares envolvidos nessa CPI. Na segunda-feira à noite, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, ele concede o habeas corpus a algumas pessoas, entre eles Hélio Albino Filho, citado e indiciado no relatório da CPI das milícias, Paulo Ferreira Júnior, também citado e indiciado na CPI das milícias, Arilson Barreto das Neves, Maria Ivone Santana, Gonçalo de Souza Paiva, Jorge de Souza Paiva e Edilberto Gomes Alves. Além, além de ter concedido também o habeas corpus ao senhor Luiz Monteiro da Silva, entre outros, e ao vereador que conviveu com o deputado Márcio, vereador Deco. O vereador Deco, ele é acusado de ser um dos milicianos mais violentos, um dos vereadores mais ligados à milícia e um dos milicianos considerados pela polícia que investigou, pelo Ministério Público, um dos mais violentos. Foi um vereador e um miliciano que, depois de investigado, ameaçou diversas autoridades. Quando nós fomos apresentar o relatório da CPI na Câmara de Vereadores, a pedido da vereadora Andréia Gouveia Vieira, que é do PSDB, ele nos ameaçou diretamente. Foi um dos que nos ameaçou diretamente. Então, eu sinceramente acho que é um desserviço, é na contramão de todo o esforço que vem sendo feito no Rio de Janeiro por diversos setores do governo, fora do governo, de partido, de situação, de oposição. O enfrentamento à máfia não é uma bandeira de um partido ou de um parlamentar. É a defesa do Estado Democrático de Direito. Isso unifica diversos setores, de vertentes ideológicas e políticas completamente distintas. O que a gente está falando aqui é da maior ameaça à segurança pública do Rio de Janeiro. Não é bandeira de A, B ou C. Nesse sentido, quando um habeas corpus é concedido a uma pessoa de tamanha periculosidade, e pasmem, pasmem, a decisão é baseada na peça de defesa, Eu vou ler um trecho apenas, que diz Não existir evidência de ameaça às testemunhas, motivo pelo qual a custódia padeceria dos requisitos legais. Olha, sinceramente, deputados, todos nós que conhecemos minimamente a ação da máfia, Sabemos o quanto, o quanto de testemunhas foram assassinadas, foram ameaçadas, desapareceram no Rio de Janeiro. Como, como, deputado Gilberto Palmares, que foi relator da CPI, Como que o Supremo aceita uma defesa dizendo que não há ameaça às testemunhas? O que mais se fez foi ameaçar testemunhas. Hoje, por incrível que pareça, não é uma enorme coincidência, deputado Janeira. Quando eu saí da Assembleia para almoçar aqui perto, e eu aqui no 1º de Março, fui interceptado por duas pessoas, que me pararam e falaram, Deputado, nós somos testemunhas do caso Deco. Encontrei aqui, hoje, por acaso, eles não estavam nem atrás de mim, eles estavam passando quando eu passei aqui no 1º de Março. Me encontravam, nós somos testemunhas, o que que nós vamos fazer da nossa vida? Nós estamos desesperados, porque não há um bom programa de proteção. Eles estavam relativamente tranquilos, porque a quadrilha estava toda presa. E baseado na ideia de que eles não oferecem perigo a testemunhas, baseado em que que se conclui isso? No histórico das milícias? Perguntem aos delegados da Draco, pergunte ao Claudio Ferraz ou ao Alexandre Capote, o que representa a ação das milícias contra as testemunhas. Pergunte quantas testemunhas foram assassinadas no decorrer de inúmeros processos contra a milícia. Colocaram ele para fora, dar o habeas corpus. Esse julgamento está para acontecer, deputados. Não entendi, é um desserviço do Supremo, do ministro, dar o habeas corpus a uma pessoa de tamanha periculosidade, uma pessoa que representa tanto a máfia no Rio de Janeiro, representa tanto o crime organizado no Rio de Janeiro. É grave, é muito grave. Agora eu quero dizer, para além da minha crítica ao Supremo, feita aqui publicamente, no momento em que o Supremo vem sendo alvo de muitos elogios e aplausos por conta dos julgamentos políticos que estão acontecendo, é lamentável que esse episódio ocorra. É lamentável. Mas eu quero dizer que é lamentável também a posição da Câmara de Vereadores. Porque não só o senhor Deco, esse miliciano indiciado na CPI das milícias, dos mais perigosos do Rio de Janeiro, não só ele ganha liberdade, como ele ganha de volta o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele volta a assumir o cargo. Nós teremos, em pleno século XXI, alguém que sai da cadeia e vai direto trabalhar na Câmara de Vereadores como vereador. Porque a Câmara de Vereadores não teve a dignidade de caçá-lo. Não teve a coragem de caçá-lo. E não é por um problema legal. Não é por um problema legal. Ou a atitude que ele tomou, que o levou à cadeia, é compatível com o exercício do Parlamento. É compatível? Olhe quem é. Olhe as ameaças que fez. Ameaçou autoridades dentro da Câmara de Vereadores, sendo ele vereador, o que já seria suficiente para ser caçado. Ou não? Ameaçar autoridades que o investigaram não é suficiente para que ele seja caçado dentro da Câmara de Vereadores? E mais do que isso, a Câmara de Vereadores aprova uma portaria. E não diz respeito ao fato de estar ou não estar transitado em julgado. Não diz respeito a isso. Porque a Câmara de Vereadores não é o poder judiciário. A Câmara de Vereadores é mais do que isso, é o poder legislativo. Aqui nós caçamos. Aqui nós caçamos. E não havia a condenação judicial. Porque o poder judiciário é um, o poder legislativo é outro. São instâncias diferentes. Aqui não é um tribunal de justiça, mas aqui é uma casa política que tem que ter um julgamento, sim. E o seu deco é incompatível para ser vereador em qualquer lugar. Ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, em pleno século XXI. É lamentável que a Câmara de Vereadores não tenha tido a coragem. E pior, fizeram uma portaria dizendo, deputados, que depois de 30 dias, se um vereador estiver preso, tem que fazer portaria, porque foram muitos os presos, né? Então fizeram, são tantos presos que tem que fazer uma portaria para tratar de quem é preso naquela casa. Olha que vergonha que chegamos. Fizeram uma portaria, porque, né, são pencas de vereadores presos, para dizer o seguinte, que depois de 30 dias, o gabinete é fechado e o suplente assume e para de contar as faltas desse vereador. Porque ele podia ter sido caçado pelas faltas, pelo tempo que estava preso. O que cai entre nós também seria lamentável, porque ele deveria ter sido caçado pelo que ele representa em termos de crime organizado, não por falta. Ah, ele faltou porque ele estava preso. Bom, ele tem que ser caçado porque ele estava preso. Pelos mesmos motivos que o levaram à prisão. Por isso que ele tinha que ser caçado. Mas nem por falta, nem por falta, a Câmara de Vereadores tenha coragem de fazer a caçação. Nem assim, nem com essa desculpa esfarrapada das faltas, tenha coragem de fazer a caçação. Então agora, como depois de 30 dias o gabinete foi fechado e ele virou suplente, suplente que estava preso, ele volta e assume naturalmente, tranquilamente, a Câmara de Vereadores. E será um representante do parlamento dentro da Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. É inaceitável, é inaceitável que em pleno século XXI, alguém que responde ao que esse senhor responde, tenha vaga no parlamento do Rio de Janeiro. A culpa é dele, a culpa é do ministro do Supremo, mas a culpa é também de todos os vereadores que permitem que uma vergonha como essa se estabeleça. Obrigado.